Sempre Deus em nossa vida, para que a vida seja transformada, para que Ele possa reconduzir o nosso caminhar. Confiança, e nós estamos aqui rezando com você e por você, olhando sempre para Nossa Senhora, não é Padre? Podemos olhar para a imagem de Maria, olhar que enxerga todos os necessitados da terra, coração intercessor, a mãe que se faz presente em nossa vida para nos revestir de esperança, porque ela nos dá Jesus. Jesus é a razão da nossa esperança. Ó Mãe Aparecida, nesta noite, nós queremos rezar por todos os trabalhadores e trabalhadoras que vivem a difícil realidade do desemprego. O desemprego é uma pesada cruz e tantos a estão carregando, muitos já quase desanimando, já não acreditando mais que surgirá a oportunidade de um novo emprego. Mas sabemos, ó Mãe, que para Deus nada é impossível. E Ele, como Pai, sempre estará cuidando da nossa dignidade de filhos e filhas. E o trabalho nos dignifica. O trabalho também é caminho para a santidade. O trabalho é um meio de podermos realizar o bem na vida do nosso próximo. Por isso, ó Mãe, escute o clamor de tantos filhos e filhas que pedem a graça de um novo emprego. Interceda por eles. Interceda junto a Jesus, Ele que também trabalhou na carpintaria com José, Ele que mostrou a grandeza do trabalho humano como algo que fazemos para melhorar o mundo. Acolha cada súplica de tantos que nesta noite estarão dirigindo-se ao seu coração materno e intercessor e pedindo que a Senhora suplique junto a Deus pela realidade de suas vidas. Que ninguém perca a esperança. Que continuem caminhando confiantes, sabendo que a Senhora é Mãe e a Senhora caminha ao lado de todos eles. E que logo possa surgir um cenário de uma renovada esperança, onde o emprego possa ser bênção na vida de todos os vossos filhos e filhas. E assim eles possam trazer o sagrado sustento para o lar, construir sonhos, fazer projetos, viver na alegria, na gratidão e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu cramarei, ele me socorrerá. Amém.